A CIDADE NO BRASIL Olá, boa tarde a todos. Desde esta ilha maravilhosa, a Ilha da Madeira. Esta é a nossa escola, a Escola com Pré-Escolar, Dr. Eduardo Brazão de Castro. Eu sou Ana Graça Capelo, sou a coordenadora do Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo. É um prazer fazer parte desta grande família que é a Dignipédia Global. Foi com muito orgulho que aceitemos fazer parte deste projeto, que é uma mais-valia para os nossos alunos. Abrange as crianças desde o Pré-Escolar com 3 anos até os alunos que frequentam o quarto ano, portanto alunos com 10, 9, 10 anos. Tem sido um desafio interessante e muito educativo. São estes desafios que ajudam as nossas crianças a se tornarem adultos conscientes, tolerantes, respeitadores e prontos para aceitar e incluir os outros. Obrigada por darem esta oportunidade aos nossos alunos e espero que este projeto tenha continuidade. Quero agradecer muito e um bem-haja à Dra. Susana e ao Dr. Eduardo. e daqui desta ilha endereço um grande e forte abraço carinhoso, um abraço cheinho de carinho e com um cheirinho já a Natal. Boa tarde, sou a professora Marínia Esgouveia, tenho 41 anos de serviço e estou muito feliz com esta idade de estar a fazer parte do projeto de Inipédia Global, participando na elaboração do dicionário pedagógico sobre os direitos humanos. É uma ideia, foi uma ideia extraordinária, sinto-me envolvida e com uma ação proactiva, porque este dicionário pedagógico pretende reforçar a área dos estudos dos direitos humanos em Portugal. Também, de uma forma encantadora, tenho conseguido disseminar, semear pelas escolas e pelas comunidades educativas, pelos nossos jovens, comportamentos essenciais para uma sociedade mais humanizada e mais digna. Atendendo a que também pretende sensibilizar, aprofundar e formar para os direitos humanos, para uma defesa mais ativa dos mesmos, é com grande orgulho que nós estamos de mãos dadas a trabalhar no mesmo. Tem sido um trabalho fácil com as crianças, tem sido muito proveitoso. Os temas que nós tínhamos tratado foram para além dos temas do programa educativo, largaram muito mais horizontes e tem sido um trabalho muito gratificante. E, a concluir o que é pretendido pelo dicionário pedagógico, é que à distância de um clique nós tínhamos conhecimentos atualizados sobre os direitos humanos para uma vida mais digna e saudável. Estou muito feliz por participar do projeto e endereço um beijinho muito, muito doce à Dra. Susana. Beijinhos! Olá, eu sou a professora Carla Freitas, sou professora do 1º Ciclo, e foi com muito entusiasmo que participei no projeto da Dignipédia Global, sistematizar, aprofundar, defender os direitos humanos em contexto de globalização. Foi um trabalho transdisciplinar, realizado com alegria, em cooperação e colaboração com os encartados de educação. Só assim foi possível alargar a nossa ação, envolvendo a comunidade na construção dos direitos humanos e recorrendo a estratégias mais significativas e ativas, concretizando-se numa tomada de maior consciência dos mesmos. Com a ação de todos nós, é que é viável a construção dos pilhares para uma sociedade democrática, inclusiva, com equidade, segurança e emocionalmente desenvolvida, ou seja, digna. O projeto tem sido, pôs uma excelente ferramenta para mobilizar todos os agentes no contágio positivo, ativando e reforçando práticas de sensibilização, construção e implementação dos direitos, para que seja realmente possível uma efetiva vivência dos mesmos no nosso dia a dia. É com muito orgulho que observo o impacto facilitador que o mês tive nas nossas ações, em refletir-se nas crianças, nos adultos, nas famílias, ou seja, na comunidade educativa. Em conclusão, desejo, e é todo o nosso desejo, que este conhecimento e as nossas propostas de ação contribuem para a edificação de algo maior, que é o bem-estar de todos nós, com a implementação de uma cultura cívica. Muito obrigada por esta oportunidade, agradeço em nome de todos nós e um bem-aja. Agradecemos a vossa confiança. Só assim é que o mundo pula e avança. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!